Isca-loba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Lembrando que esse canal tem o selo de qualidade da SAB, que é a Sociedade Astronômica Brasileira e também do Science Vlogs Brasil. E isso por si só já é um bom motivo para você se inscrever no canal, porque sabendo que aqui tem conteúdo verificado. Aliás, se você quiser saber quais são os canais, os outros canais que participam do Science Vlogs Brasil, que é um selo de qualidade dado para conteúdos científicos aqui no YouTube, tem o link aqui embaixo na descrição com todos os canais que fazem parte. Lá vocês vão encontrar o meu canal, do Space Today, do Sérgio Sacani, do Pirula, do Ciência Todo Dia, do Pedro Luz e assim por diante. Tem muito canal bacana que faz conteúdo científico aqui no YouTube e que recebeu esse selo do Science Vlogs. Então tem link aqui embaixo na descrição para você conhecer eles. Mas enfim, vamos lá falar do tema de hoje, que é um tema que eu não gostaria de estar abordando, porque tem a ver com política e nesse momento que o país passa de polarização, qualquer um que fala de política aqui é apedrejado. Mas enfim, eu acho que eu posso contribuir um pouco aqui para a discussão. Bom, enfim, sem muitos rodeios, vamos lá para o assunto. Recentemente, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados referentes ao desmatamento da Amazônia. Esses dados mostraram que temos 88% de aumento no desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. 88% a mais de desmatamento equivale a cerca de 920 km² de desmatamento. É uma situação dramática. Bom, o que acontece, o que foi que levantou essa discussão, foi que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, ele disse que esses dados do INPE não condizem com a verdade. Que, na verdade, o INPE publicou dados tendenciosos. E que, talvez, ele insinuou que o INPE esteja trabalhando juntamente com alguma ONG ambientalista. E que esses dados, essas informações, podem prejudicar a imagem do Brasil internacionalmente. É, ele duvidou, ele está duvidando, ele está questionando aí esses dados que o INPE divulgou recentemente. E o pior, ele disse que o INPE não deveria divulgar esses dados, né? Que o INPE deveria pegar esses dados e mandar para ele primeiro, para depois ele ver se divulga para o público, né? Sei lá por que tem que passar por ele primeiro. Porque as imagens dos satélites são públicas. Qualquer um pode acessar, mas enfim. Mas, pessoal, esses dados que o INPE divulgou são verdadeiros. Eles não são forjados, não são vendidos, não são tendenciosos, como o nosso presidente disse. Por que eu posso dizer isso com tanta certeza? Porque os dados são obtidos por satélites de diversas nacionalidades. O INPE trabalha com satélites de outros países, como a China, Inglaterra, Índia, Estados Unidos. E cientistas do mundo inteiro analisam esses dados. E confirmaram que esse desmatamento aí, de 85%, 88% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, pessoal, esses dados são verdadeiros. Não são um fato fantasioso, tendencioso, né? Infelizmente, o desmatamento na Amazônia está aumentando. E aí que vocês devem pensar o que eu também pensei e muitas pessoas pensaram. É a hora do nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chegar e colocar ordem nessa bagunça, né? Porque ele já foi um astronauta, ele é um cara ligado à ciência, é um cara que se preocupa aí com o desenvolvimento desse país, nesse quesito. Só que não foi bem o que ele... A reação dele não foi bem o que as pessoas esperavam. Bom, ele disse numa carta, numa publicação que ele soltou no Twitter, deve ter soltado em outras redes sociais também, que ele compartilha da estranheza que o nosso presidente sentiu ao ver os dados do INPE, né? Ou seja, ele quis dizer que ele compartilha da desconfiança que o Bolsonaro apresentou quando viu esses dados do INPE. E ele disse ainda que o diretor do INPE, o Ricardo... Deixa eu ver se eu lembro dele, o nome dele é Ricardo Galvão. É só lembrar do Galvão Bueno. Ele disse que o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, ele foi um tanto emocional, emotivo demais na hora de defender e de apresentar esses dados para o presidente, que ele não deveria ter agido dessa maneira. Ou seja, ele aumentou o coro aí das pessoas que estão duvidando da instituição. E isso, galera, pegou muito mal, muito mal mesmo entre a comunidade científica. A comunidade científica inteira começou a cobrar e se decepcionar com o Marcos Pontes, porque agora era o momento dele se posicionar e ficar do lado dos cientistas, né? Que estão aí mostrando esses dados preocupantes sobre o desmatamento na Amazônia. Mas ele preferiu se juntar a esse coro de pessoas que estão duvidando das instituições de pesquisa aqui no Brasil. E, enfim, eu fiquei decepcionado. O que é absurdo nisso tudo é que são dados confirmados. Vários cientistas ao redor do mundo confirmaram. Não é uma coisa que ainda precisa ser analisada. Já foi analisada. Só que aí prefere ignorar tudo isso. Eu vi muitas pessoas conhecidas que eu nunca imaginei que ficariam contra o ministro, né? Pessoas que sempre tiveram ele como um herói. E é que agora estão totalmente decepcionadas. Eu mesmo aqui no canal fiz um vídeo defendendo a escolha dele como ministro da Ciência e Tecnologia. Levei muita pedrada porque muitas pessoas aqui do canal falaram que eu estava defendendo o governo. E eu sempre falei muito sobre isso no meu Twitter e em qualquer outra rede. Que eu não critico por criticar. Eu vou fazer alguma medida que é positiva para a nação, para todo mundo. Eu vou apoiar. Não é porque é o Bolsonaro. É alguém que eu, de repente, não apoio. Ou alguém que eu não tenho... Não é porque é alguém que eu não compartilho todas as ideias que eu vou contrariar tudo que o governo propõe. Eu achei que o Marcos Pontes era uma boa opção para aquele cargo. Então eu fiz até vídeo defendendo. E tomei muita pedrada por conta disso. Mas hoje eu me junto ao coro, mas não ao coro das pessoas que estão falando que as instituições são tendenciosas. Mas sim ao coro que está dizendo que estão decepcionados com o ministro. O diretor do INPE disse em uma entrevista que já estava há três semanas tentando uma audiência com o ministro e que não obteve resposta. É um ministro da ciência e tecnologia que está fugindo de falar de assuntos ligados à ciência e tecnologia. O meu amigo Sérgio Sacani, do canal Space Today, marcou o Marcos Pontes no Twitch e também linkou uma notícia do Washington Post que usa dados do Lenset, um satélite da NASA. E esses dados confirmam os dados apresentados pelo INPE de que há sim um aumento de desmatamento. Será que o ministro Marcos Pontes duvidaria até da NASA? Mas até o momento que eu gravei esse vídeo, pelo menos até agora, ele não respondeu também. Bom, como muitos já sabem, eu entrevistei o Marcos Pontes, eu tive a oportunidade de conhecer ele. E na época eu fiquei muito emocionado porque foi o meu primeiro contato com alguém que foi até o espaço, um astronauta. Eu fiquei muito emocionado na época. E hoje eu me encontro muito decepcionado com ele porque ele está abraçando essa narrativa de que as instituições de pesquisa no Brasil não têm credibilidade. E num momento muito crítico onde a ciência está colocada em xeque aqui no Brasil. Pessoas estão duvidando da ciência, pessoas estão deixando de vacinar seus filhos. Vai ter uma conferência de terra plana, sabe? Gente, é tanta coisa. E a gente espera que um cara que foi astronauta fique do lado dos cientistas. E ele está tomando esse comportamento aí que, na verdade, puxa, é muito decepcionante. É uma coisa que a gente não esperava dele. A gente esperava que ele fosse uma voz de lucidez naquele governo. E não é o que está acontecendo. E naquele dia que ele soltou esse comunicado, eu fiquei observando os comentários das pessoas ligadas à ciência, professores, cientistas, astrônomos e assim por diante. E todo mundo, não vi um defendendo o posicionamento dele. Porque também não dá, né, pessoal? Não é à toa que eles estão decepcionados com o Marcos Pontes. Então, o mínimo que eu espero dele agora é depois da confirmação desses dados, que já foram confirmados. Tem até satélites da NASA confirmando esses dados. Eu espero que depois que eles analisarem e confirmarem, que ele venha publicamente pedir desculpas para a instituição, para o INPE. Que é uma instituição respeitada no mundo todo. Então, é o mínimo que a gente espera do senhor ministro Marcos Pontes. Que peça desculpas publicamente aí para o INPE. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. É um vídeo, uma opinião e até um desabafo. Porque eu realmente fiquei muito decepcionado com ele. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar ele, clicando nos botões aqui embaixo. E se você quiser apoiar esse canal, você pode comprar minhas camisetas da Chico Rey, como é essa que eu estou usando aqui, do Guardians da Galáxia. Ou meu livro do Atom ao Buraco Negro. Beleza, pessoal? E se vocês quiserem sugerir pautas para eu comentar aqui, ou comentar mesmo sobre esse vídeo, o melhor lugar para conversar comigo é no Twitter, né? Porque aqui é muito comentário, eu não consigo dar conta de responder o pessoal aqui. E eu vou fazer uma palestra em Sacomã, pessoal. Aí, se você é de Sacomã em região, vou fazer uma palestra aí, vou levar uma palestra aí, que é a Ciência na Cultura Pop. É uma palestra bem bacana, que eu falo da ciência por trás de filmes como Interestelar, de Volta para a Cultura e assim por diante. E eu esqueci o outro colégio, mas vai estar o link aqui embaixo na descrição com todos os dados referentes à palestra. Beleza, pessoal? Então, se você é de Sacomã em região, tem palestra aí, estou levando a palestra aí na sua cidade. Então, mais informações, link na descrição, beleza? Então é isso, eu fico ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo. Um ótimo final de semana para todos, um grande abraço e hasta! Um ótimo final de semana para todos, um grande abraço e até!